E hoje o tema é um tema bem interessante que o nosso telespectador enviou pra mim um print. Olha, Stefania, fala sobre esse tema aqui. Conviver com alguém que reclama o tempo todo pode ser desafiador. Eita, gente, é verdade. A negatividade constante pode afetar o ambiente emocional e das pessoas ao seu redor. Esse tipo de comportamento muitas vezes reflete insatisfações pessoais, padrões de pensamento pessimista ou dificuldades em lidar com frustrações. E isso a gente vai hoje esclarecer junto com a Ed Camila, que é psicóloga, aqui no nosso programa. Que é um tema, como eu já posicionei aqui, sugerido por você que me acompanha diariamente. E é um tema bem complicado, complexo, delicado, né, Ed Camila, pra gente estar trazendo aqui. Porque às vezes as pessoas podem achar, ah, ela é só reclamona, ou é só reclamão, é chata, deve estar acontecendo alguma coisa. Mas isso pode ser realmente, de fato, algo que esteja modificando o comportamento dessa pessoa, né? Sim. Bom dia, Ed Camila. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Estefania. Bom dia a todos. Sim, é algo que acaba impactando muito, principalmente a saúde mental. Aí vai envolver as relações, vai envolver vida profissional também. Sim, porque você imagina alguém que reclama diariamente, constantemente. Precisamos apontar que não é apenas aquela reclamação que às vezes fazemos, como a cidade em que moramos, que é quente, né? A gente escuta muito a reclamação. Como está quente? Não é só essa reclamação. É aquela reclamação que ela é muito constante, ela é diária, ela faz parte aí da sua manhã, da sua tarde, da sua noite. Gente, sabe aquela pessoa que ela sempre está reclamando? Conhece aquela pessoa que a cada fala vem a reclamação, parece que a reclamação ela é a porta. Ela está sempre reclamando. É o excesso que precisamos observar. Eu costumo falar que tudo em excesso pode trazer um dano para você e para as suas relações e para a sua vida. O nome disso, gente, é lamento crônico, né? Como que a pessoa consegue ser diagnosticada com um lamento crônico? Já tem algo específico assim, Ed Camila, mais patológico? Como que a gente consegue identificar isso? De início, na verdade, esse nome, ele é bem recente. Muito recente, né? Então é algo que, o que a gente percebe? Pesquisas, elas mostram muito a questão do excesso de reclamação, do excesso de não ver o lado positivo, as coisas que vão acontecendo, aprendendo, mas ainda não existe exatamente uma patologia. O que a gente percebe é que esse lamento, essa reclamação que fazemos, que às vezes fazemos de uma forma diária, de uma forma constante, vai afetando a sua saúde mental. Você imagina que, se você está a todo momento reclamando, você acaba não vendo solução nas demandas que aparecem no seu dia a dia. Porque você vai ver reclamação, vai entrar nesse mundo da reclamação. Quem está perto, nós sabemos que as relações, para você estar ao lado de uma pessoa que está a todo momento reclamando, é muito difícil. Nossa, demais! Então, a tendência é se afastar. Eu escuto uma vez, sabe aquela amiga que você escuta uma vez, duas, mas você para e diz, nossa, mas parece que só fala a mesma coisa, parece que é só... Então, esse comportamento também, muitas vezes, ele não é... A pessoa não consegue perceber que ela está aí dentro desse padrão. Então, a gente precisa muito se observar. Uma das questões que envolve esse mundo de estar reclamando é você perceber e ter conhecimento de si. E isso é bem complicado, né? As pessoas se autoavaliarem e aceitarem que tem algum problema. A gente preparou uma nota para a gente compartilhar com você e você entender um pouco mais sobre Lamento Crônico. Solta aí. Imagine uma situação muito comum. Duas pessoas caminham apressadamente e se encontram na rua. Eles podem ser amigos, colegas de trabalho ou conhecidos. Um deles cumprimenta o outro, dizendo, Olá, como vai? Ou, tudo bem? Automaticamente, o outro responde, vamos indo, ou caminhando dentro do possível. E cada um segue o seu caminho. O tom de queixa parece algo típico de um encontro como esse. Em pleno século XXI, as sociedades desenvolvidas aceitam esse tipo de atitude como uma forma rotineira de interação social. De fato, é muito frequente ouvir reclamações sobre o trânsito, o clima, o trabalho ou as dificuldades econômicas. Para muitos, é algo inofensivo e até terapêutico, já que serve de alívio emocional. Mas já foi demonstrado que o Lamento Crônico traz impactos significativos para a saúde mental, emocional e até física. Tanto de quem reclama, quanto de quem ouve as queixas. Gente, e olha, para você ouvir, você tem que ter paciência, viu? Porque é complicado. Daí já tem até pergunta de telespectador se isso é mais comum acontecer em homens ou mulheres. Então, essa questão da queixa, da reclamação, a gente percebe muito, eu percebo muito dentro das mulheres, dentro do lado feminino. Não é que os homens não possam ter. Sim, existem homens que são tão queixosos quanto as mulheres. Mas, assim, é muito, o que a gente percebe é que a frequência nas mulheres é bem maior. Talvez por conta da questão das tarefas, do corre-corre, da autocobrança, que faz parte das mulheres, que faz muito parte das mulheres. Então, talvez esse mundo todo, que ela já tenta dar conta de diversas formas, faz com que ela entre nesse lado. E a gente precisa chamar a atenção, Estefânia, que não é apenas uma reclamação que podemos fazer, mas é o excesso. Esse nível que vai aumentando e isso vai afetar principalmente a autoestima da mulher. Porque você imagina, se você está a todo momento reclamando de tudo que acontece à sua volta, você esquece de olhar vários lados, inclusive de olhar para si. Eu gosto muito de perceber a questão do quebra-cabeça. Quando você está montando um quebra-cabeça, a melhor forma de montar é olhar fora da caixinha. Se você foca muito em montar só de uma forma, você tenta, 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 aí trabalha a questão da atenção, da paciência. Então, essa questão da reclamação, você vai entrar num mundo que é aquela coisa, eu não consigo, eu não sei, comigo não dá certo. Esse lamento crônico, ele tem uma causa específica de Camila ou não? É algo que vai sendo, vou dizer, construído, mas algo que vai acontecendo com o passar dos tempos, o passar dos anos? Não existe uma causa. O que pode acontecer, às vezes, é até a convivência com pessoas que já têm essa questão de estar a todo momento reclamando. Então, a convivência, às vezes, faz com que você repita comportamentos que é do outro. Então, se você está a todo momento ao lado daquela pessoa que está reclamando, que está brigando, que briga por tudo, a gente fala muito no nosso cotidiano, é assim, fulano briga por tudo. Nossa, tudo está brigando. E aí você, aquilo, querendo ou não, a gente não pode esquecer que o nosso ambiente, ele influencia muito no nosso comportamento. Então, quando você percebe, você está repetindo um comportamento que não é seu, mas que você está tão acostumada ali a conviver com aquele comportamento, e aí é o momento de parar e perceber. Isso não é meu, não quero, não me faz bem. Aí o que a gente puxa? A questão da gratidão. Muito tem se falado de gratidão, mas a gente precisa perceber que gratidão não é só aquela questão de dizer, ah, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato, que muito se repete, mas é você se sentir grato. Você precisa sentir essa gratidão, não apenas falar, mas sentir e o agir. Porque a nossa mente, tudo que você fala, a maneira como você alimenta a sua mente, influencia muito na sua vida. É de Camila, o lamento crônico, ele pode estar relacionado a outras doenças, ou patologias relacionadas à mente, tipo ansiedade, depressão, a essas outras coisas, assim? Sim, o que podemos perceber? A pessoa, quando ela está com ansiedade desregulada, ela pode começar a ver problemas em tudo. Ela pode começar a reclamar de várias coisas. Significa que ela tem um lamento crônico? Não. Ela está, por estar dentro da ansiedade desregulada, não está bem, a ansiedade não está ali saudável, você começa a reclamar de situações. Assim também como o caso da depressão. Você acaba vendo a vida de uma forma muito negativa, literalmente, por não estar bem. Então, nem sempre você tem um lamento crônico. Às vezes, você tem, a ansiedade está desregulada, você está com baixa autoestima, e aí tudo isso vai influenciando para que você olhe... Um estresse momentâneo, né? Enfim, gente. Ó, o pessoal está mandando mensagem aqui para a gente, você pode participar através do nosso Instagram, arroba pgmbomodemais, arroba stefania.fernandes, e a gente vai estar sempre compartilhando aqui. Já já a gente tem mais e mais perguntas a serem compartilhadas. Eu aqui em casa sou considerado chato, porque eu reclamo das coisas erradas. Será que eu estou incluído nesse parâmetro? Com que frequência? Como funciona isso? Às vezes as pessoas não podem falar nada, eita, mas é chato, mas é chata. E aí, Ed Camilo? Como diferenciar uma pessoa que possa ter um lamento crônico de uma pessoa que apenas está fazendo reclamações que possam ser, de certa forma, positivas dentro de um ambiente? Quando você está impondo limite, você muitas vezes é visto como chato. Aquela pessoa que impõe limites dentro das relações, é muito comum ela ser vista como chata. Só que existe o momento, existe a questão de impor limites, e existe aquela pessoa que está sempre reclamando. Tem pessoas próximas que, se a gente observar, às vezes ela reclama que está no trabalho, aí quando ela sai do trabalho, ela reclama que ela sai do trabalho, aí ela reclama do relacionamento, do filho, do cachorro, aí ela não está impondo limites. Ela está reclamando do cotidiano dela. Impor limites, às vezes, é dizer, olha, você não pode fazer isso nesse horário, vamos deixar para mais tarde. Olha, eu gosto, então você vai, a diferença de impor limites e reclamar, ela existe. É diferente, né? Isso. Mas a gente não pode deixar de falar que, realmente, quando a gente impõe limites, é visto como chato. Porque não é o bonzinho, não é aquele que aceita tudo, a todo momento. Aí acaba sendo chato e acaba sendo excluído. Calma, gente. Bom, a gente tem um vídeo aí da Monja Coen, que ela tenta trazer um pouco aí, uma explicação, não uma explicação, mas mostrar um pouco como é o cotidiano, enfim, para a gente entender mais sobre o reclamar. Vamos ver. A pessoa que reclama muito, quando você dá uma sugestão benéfica, ela não aceita. Não, mas a senhora não me entende. Comigo não é assim, comigo não tem solução. Porque você não está olhando em profundidade. Se você olhar em profundidade para você mesmo, para a sua própria vida, você vai perceber que não há nada fixo, nem nada permanente. E que está tudo se transformando o tempo todo. E que você é uma dessas forças de transformação do mundo. E que você pode direcionar essa transformação. Gente, que profundo, né? É o que eu estava tentando aqui exemplificar o que ela ia trazer, né? Mas é isso mesmo, às vezes as pessoas não querem aceitar um posicionamento de uma outra pessoa, né? E já se impõe de uma forma diferente, né, Ed Camila? Sim. Precisamos compreender que o outro não vai pensar da mesma forma que você. Pessoas diferentes, elas pensam diferente. E às vezes a gente tem uma certa resistência a aceitar a opinião do outro. A entender que o outro não pensa e provavelmente ele não vai viver da mesma forma que eu vou viver. Sabe? Então, é muito essa questão como ela colocou, da gente, da pessoa começar a olhar para si mesmo. Às vezes nós nos voltamos tanto para o outro, para as outras situações, para as outras coisas, que acabamos esquecendo de olhar para si. E aí você vai reclamando do outro. Você percebe essa questão da lamentação? Muitas vezes é uma queixa que eu faço do outro. Do outro, da minha vida. Mas e aí? Cadê o meu movimento em construção? Porque enquanto ser humano, estamos a todo momento aprendendo e mudando. O ser humano, ele tem essa habilidade, essa capacidade de aprender com as situações e mudar um comportamento e mudar, mas eu não tenho a possibilidade de mudar o outro. Sinais aí, Ed Camila. Vamos lá, você que está me acompanhando, tipo assim, está se identificando com alguma coisa. Sinais de que realmente eu preciso de uma ajuda, de que eu preciso procurar um profissional, porque, tipo, estou reclamando muito. Isso está me incomodando, né? Você percebeu isso? Sinais. Você reclama de forma constante. Não é aquela reclamação pontual que você faz ali porque algo não deu certo. Você reclama de forma constante. Você, às vezes, está passando por uma situação e você acaba não percebendo soluções. Você só percebe o lado negativo da história. Então, tudo que acontece, aconteceu e eu só olho para aquilo que não deu certo e o que acabou dando certo. E as suas conquistas? Você acaba olhando tanto para as conquistas de outras pessoas, de outras... Enfim, mas você olha para as suas conquistas? Você olha para o teu movimento? Então, você agradece as suas conquistas? Você agradece aquilo que vem acontecendo na sua vida? Aceitar a reclamação, tipo, aceitar a reclamação de uma outra pessoa. Tipo assim, a pessoa chega para você e diz assim, poxa vida, tipo, quebrei meu dente, não sei o que. Uma coisa minha aqui, né? Que aconteceu comigo. Poxa, Vitor, quebrei meu dente, não sei o que. E a pessoa, para de reclamar. Isso não é não sei o que. Como aceitar essa forma? Tipo assim, deixa eu exemplificar melhor. Eu chego para a pessoa e digo, poxa, quebrei meu dente, que droga, não sei o que. Aí a pessoa, para de reclamar. Mas eu estou reclamando ou é a pessoa que não está sabendo ter uma empatia com o momento? É a pessoa que não está sabendo validar a sua dor. Porque o que acontece? Quando estamos em relação com outra pessoa, assim, no contato, se acontece de você quebrar o seu dente, você vai se sentir frustrada. A gente fica com raiva quando algo acontece e algo que causa um dano financeiro. Aí a pessoa diz, ah, é falta de atenção. Tá, a gente sabe, é falta de atenção. Mas, no momento, a gente está reclamando. Isso não quer dizer que a gente tenha um lamento crônico. Não, isso não quer dizer. O outro, ele não está... Muitas vezes, Stephanie, a gente não sabe validar o que o outro está passando. Então, a pessoa está passando por uma situação que não é legal, que está mexendo com ela, você escuta. Necessariamente, às vezes, as pessoas acabam julgando o que o outro fala. Então, a gente precisa ter atenção também no que falamos. Entendi. A questão do lamento, da reclamação, é muito importante que a gente observe o que a gente fala. Não só o que a gente fala para o outro, mas o que você tem falado para você. Como é que você tem alimentado as suas relações? Você alimenta reclamando? Você alimenta buscando soluções? Entendi. Olha só. A gente tem mais um vídeo aí da doutora Ana Ri. Eu não sei se está na sequência, se o Eduardo os Fadani que deixou na sequência, não é? Mas a gente tem o da doutora Ana Ri, que ela também traz um posicionamento sobre essa questão que a gente está trazendo hoje, meninas. Vocês podem colocar antes de eu ir para o intervalo, para a gente colocar mais esse vídeo, por favor? Como é que a gente lida com aquelas pessoas que reclamam o tempo todo, né? Você é uma pessoa que reclama de tudo? Ou você conhece ou convive com alguém que reclama o tempo todo sobre tudo? É horrível, não é mesmo? Pessoas assim, elas sugam a sua energia, elas te deixam irritada e para baixo. Se você é a pessoa que sempre reclama, talvez você não perceba o quanto isso é incômodo. E se você convive com alguém assim, você já deve ter percebido que a reclamação constante é super prejudicial, tanto para o reclamão, quanto para aqueles que estão ao seu redor. Conviver com aquela pessoa que nada está bom, para cada solução a pessoa tem um problema, é muito complicado viver assim, é muito chato, é desagradável estar ao lado de alguém que só enxerga o lado ruim de tudo. Se você diz que vai voltar a estudar, ele diz, mas para quê? Já não está meio tarde para isso? Se você quer sair, ele diz, para quê? Está o maior trânsito, assalto, tudo lotado, tudo caro. Ó, estou aqui com a Ed Camille e a gente está falando de gente que reclama. Isso mesmo. Mas como assim, Stefano? Todo mundo reclama? Sim, todo mundo reclama. Mas tem reclamações que já são excessivas e isso é que acaba trazendo esse problema e esse tema que foi nos sugerido hoje aqui no nosso programa, que é o lamento crônico. Antes de conversar novamente, voltar à nossa conversa e perguntas, meninas, já separam aí? Vamos ver o vídeo que a gente separou da Márcia Fernandes. Tem gente que tem mania de reclamar, reclama, reclama. Gente, vai reclamar do quê? Está chovendo, reclama. Isso. Você se torna uma pessoa muito chata, você concorda? Isso atrai mais daquilo que você reclama. Lógico, está chamando? Está chamando. Eu não quero, meu marido é ruim. Não, você perdeu, reclamou, é uma máxima. Reclamou, perdeu. Meu marido é ruim, meu marido é ruim, meu marido é ruim. Meu emprego é ruim. Ele vai embora, ele vai perder emprego. Sim, vão te mandar embora sim. Gente do céu. E acaba sendo isso mesmo, né, Cate Camille? É, a gente percebe muito a questão do reclamar como clamar. Então, aquilo que você, é a questão daquilo que você alimenta dentro da sua mente. Tudo que você diz para si mesmo, você acaba acreditando e você acaba vivendo. Se você vai fazer algo e você começa a falar que você não consegue, que você não é boa naquela área, que você não consegue, dificilmente você vai conseguir, porque você está alimentando dentro de você que você não consegue. E o reclamar é da mesma forma. Se você está a todo momento reclamando de uma pessoa, de um local, você acaba realmente vivendo aquele mal-estar. Você acaba trazendo um mal-estar para você e para o outro que está do seu lado. Porque ele está realmente, você está desgastando, ele vai ficar desgastado emocionalmente de tanto ouvir as mesmas questões. É, e às vezes a gente nem sabe mais como ajudar, né? Ó, a gente tem perguntas aí também para compartilhar mitos e verdades sobre o lamento crônico. Vamos ver o primeiro? Solta aí para a gente perguntar para o pessoal de casa, compartilhar com o pessoal de casa, junto com a nossa especialista Ed Camille, psicóloga. Quem se lamenta, está apenas buscando atenção, Ed Camille? Nem sempre. Se confunde mesmo, né? A pessoa pode estar buscando atenção, ela pode estar buscando aceitação, ela pode estar insatisfeita naquele momento, então nem sempre é uma busca por atenção. Existem os casos que buscam atenção? Existem. Mas às vezes ela está buscando uma aceitação do outro. Tem pessoas que elas trazem muita reclamação para poder ser vista. Enquanto ela está muito bem, parece que ninguém percebe, ninguém vê. E aí é claro que a gente precisa entender que isso não é porque ela queira. É um movimento que já faz parte dela e que vai para as relações. Ninguém escolhe, ah, eu vou reclamar para poder ser vista. Não, você, querendo ou não, o ser humano é alimento das experiências, das relações. Então você percebe que quando você reclama de uma dor, ah, eu não consigo andar, ah, eu estou mal, não estou me sentindo. Aí você tem a atenção de um filho, você tem a atenção do outro, porque o filho se preocupa. E aí, de forma inconsciente, isso vai ficando armazenado. Ah, e vez ou outra, volta novamente. É porque você quer? Não. O que a gente precisa sempre ficar atento são essas queixas de uma forma constante, de uma forma frequente. E como cuidar disso? Que tratamento é de Camila? Sempre autoconhecimento. O autoconhecimento, você acaba percebendo o que você fala para o outro, o que você alimenta em você. Então, aquela pessoa que vive queixosa, ela provavelmente, ela sofra de uma baixa autoestima. É muito comum pessoas que são muito queixosas, elas terem baixa autoestima, às vezes ansiedade desregulada. Quando elas começam a se olhar, a se cuidar, a falar mais das suas questões, elas começam a entender. Então é muito comum a fala, nossa, eu não percebia isso. Eu não percebia que eu reclamava muito. Mas a minha mãe também reclama muito. Mas a minha irmã, que mora na mesma casa, também reclama muito. Então, às vezes, acaba sendo um ciclo, porque querendo ou não, a reclamação, ela afeta quem está próximo. E como eu falei, o ambiente, ele influencia no comportamento. Você repete, não é porque você quer, mas você acaba ali, ó. O outro está despejando algo em você e, às vezes, isso acaba ficando. Entendi, olha só. Vamos lá para a última pergunta, gente, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista e compartilhar junto com você que está nos acompanhando. Se uma pessoa reclama muito, é porque gosta de viver assim? Olha só. Acostumou a reclamar? Às vezes a gente até fala, não, está acostumada a reclamar. Às vezes o que acontece é que ela tem um ganho secundário ao reclamar. Que às vezes é a atenção, às vezes é a aceitação. Então, ela acaba tendo um ganho. Ela acaba sentindo um prazer, às vezes, ao reclamar. Então, é por isso que quando a gente começa a se olhar mais, quando a gente começa a ter uma atenção para si, você acaba olhando fora da caixinha. Muda o foco, né? Muda o foco. Você acaba se dando mais esse olhar. E querendo ou não, sua autoestima melhora, você se torna mais confiante. Você começa a entender que, peraí, não é o outro, sou eu. Então, quando eu vou mudando o foco, o outro vai diminuindo essa questão desse exagero, às vezes, dentro de mim. Muito bacana, viu, gente? Que tema interessante que a gente trouxe para compartilhar com você. Sugestão sua que me acompanha todos os dias. A gente, Camila, muito obrigada.